Oi galeris! Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um se arrume comigo. Eu fui no dia 1º de abril pra uma festa fantasia e em cima da hora eu decidi fazer a rica e ir de caveira mexicana. Na verdade, eu decidi fazer uma caveira um pouco mais arrumadinha, fazer um olho bem poderoso e adornar depois com lantejoulas pra ficar mais fácil e ter certeza de que a maquiagem ia durar, né? Eu começo esfumando o olho com esse blush da Avon, com esse tonzinho meio de... meio roxo, meio vinho. O nome do blush é framboesa, então é mais ou menos essa cor mesmo. E aí eu esfumo tudo ali no côncavo, bem no cantinho externo e também rente aos cílios inferiores. Daí, pra pálpebra móvel, eu vou colocar essa sombra bem cintilante, daquela Nude Palette da Vivai. É tipo um tom rosê e depois no cantinho externo eu vou usar o tom roxo, também cintilante. É só pra dar uma corzinha diferente ali, fazer uma espécie de degradê. Aí eu esfumo tudo e a gente vai aplicar um glitter que tem um reflexo roxinho. A gente aplica primeiro o fixador de sombras da Tracta e depois o glitter. E aí, rente aos cílios inferiores e superiores, eu vou esfumar um pouquinho essa sombra roxa pra fazer uma base. Porque a gente vai aplicar glitter, sim! E aí eu aproveito e esfumo um pouquinho dessa cor também no canto externo. Pra, né, deixar a cor mais aparente e fazer o nosso degradê ficar ainda mais bonito. Sempre voltando com o pincel limpinho pra esfumar tudo. E aí eu decidi aplicar também um glitter prateado, porque pra mim não tava com brilho suficiente. Aí eu reforço a sombra roxa e agora a gente vai aplicar, como eu fiz no vídeo que eu me fantasei de marinheira. A gente vai aplicar primeiro a cola de cílios postiços e depois essa purpurina de papelaria. Gente, muito cuidado, porque não foi feito pra usar em maquiagem. Eu assumi o risco porque eu não tenho muito glitter aqui em casa de cores variadas. Mas a cola de cílios postiços segura bem, então por isso que eu preferi aplicar com a cola do que com fixador de sombras. Daí, máscara pra cílios, como sempre, eu uso várias. Inclusive voltei a usar a Super Shock da Avon, que é uma máscara que eu adoro. Que andava um pouco esquecida na minha vida, mas eu amo essa máscara. E é isso, muita camada de máscara pra cílios. Eu ia colocar cílios postiços, mas eu decidi não colocar pra não tapar o nosso delineado glitterinado. E aí embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, só que dessa vez a gente vai fazer um degradê entre o glitter rosa e o glitter roxo. Que no começo da maquiagem eu ia fazer o delineado só rosa, mas eu achei que ia ficar muito apagadinho. Então por isso que eu acabei usando o roxo. E aí não esquece depois, gente, de aproveitar aqui enquanto a cola tá molhadinha pra tirar o excesso de purpurina que fica grudada nos cílios, né? Porque depois com aqueles cílios empelotados fica meio bizarro. Aí eu volto com a máscara pra cílios, pra definir melhor os cílios. Hidrato os lábios. E esfumo mais um pouquinho daquele blush da Avon pra reforçar o tom ali que eu acho que fez toda a diferença no final da maquiagem. Porque realmente a gente podia pintar o olho todo de uma cor só, mas eu achei que eu queria... Eu preferi fazer um olho poderoso e dar uma opção diferente, né? De caveira mexicana. A gente já tem inclusive uma maquiagem dessas aqui no canal. E agora com o lápis branco a gente faz o rascunho do que vai virar os olhos, né? A gente tem que ter uma guia de onde grudar a lantejoula. Eu peguei uma lantejoula que já tava sobrando aqui em casa. Ela é prateada. E eu peguei uma por uma e fui passando cola de cílios postiços atrás de cada uma delas e colando. Essa foi a parte que mais demorou. Então se você não tiver muito tempo, eu não recomendo fazer essa maquiagem. Mas você pode passar a todo o redor do olho e ir colando também. Só que eu quis ter certeza de que ia segurar bem. E olha, vou dizer, segurou super bem até o final da noite. Só tiveram umas três que caíram, mas eu consegui colar de volta. Claro que se você for usar essa maquiagem, eu sugiro levar lantejoulas extras e a cola na bolsa pra caso aconteça algum problema. E aí de volta com o lápis, eu termino de fazer a decoração da caveira. Fazendo a guia, né? Faço o traçado do nariz, da testa e da boca. E aí pra desenhar, de fato, eu vou usar esse delineador do Boticário. Que é daqueles que não sai por nada no mundo. E aí eu vou retraçar por cima com o delineador. Ele é muito potente, mas no nariz, ao longo da festa, como ele fica com efeito plastificado, eu acho que o nariz começou a transpirar, então ele ficou muito grudento. Então eu também sugiro levar o delineador na bolsa e um pozinho pra matificar a pele. E aí com o pó translúcido da Vult, eu passo em todo o rosto. Já que eu preparei a pele só com bio oil, eu não passei base nem nada. E aí eu reforço com o pó por cima pra dar uma segurada na maquiagem toda. E aí o contorno a gente dá uma abusada, né? Porque afinal de contas é uma caveira. E aí eu volto com mais glitter, porque, gente, brilho nunca é demais, né? Não. E aí eu passo por todo canto um glitter da Capricho, do Boticário. E depois eu passo um pigmento que eu sempre uso como um iluminador aqui no canal, que vocês já me viram usar 50 vezes. E aí eu faço um mix entre esse batom que é meio azulado da MAC e esse da, quem disse, Berenice, pra ficar um tom, assim, conversando com os olhos, né? Ai, eu amei essa maquiagem. Achei que ficou ótima. Ela durou o que tinha que durar, mas claro, né, gente? Você transpira e tudo mais. Então eu acabei ficando com a maquiagem um pouco esquisita no final da noite. Eu até tive que tirar o nariz, porque ele tava derretendo já, tava grudando em tudo. E aí eu acabei tirando tudo da maquiagem do nariz. E esse foi o look que eu usei. Os créditos dele eu vou deixar no box de informações, tá? Vai ter link lá pra página pra vocês conferirem o look certinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, curtam e compartilhem. E aí, passa aí pras amiguinhas, quando tiver carnaval, dia das bruxas, tá aí mais uma dica pra vocês de caracterização. Amo fazer esse tipo de maquiagem, amo fazer essa fantasia. E foi tudo no improviso e eu achei que foi um arraso. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho